Sou motorista de ônibus que carrego multidão Eu passo muito sufoco quando transporto pião Alguns chegam atrasados e é deles sempre a razão Turmo tarde, acordo cedo, isto é muita judiação O trânsito sempre caótico tem que ter muita atenção Pionada discutindo, muito grito e palavrão Muito cheiro de sovaco ao pegar o corrimão Chulei bafo de onça e sempre tem um peidão Dirijo e faço cobrança e também faço a faxina Sou borracheiro mecânico, vejam só que triste sina Quando é a terceira idade, penso isto é gente fina Achei que não incomodavam e me davam a doutrina Mas também tem cada chato que o seu nariz empina Enche o saco do meu lado até dirigir me ensina Reclamam de tudo e todo, não tem mesmo disciplina Jogam o lixo no chão, limpam o nariz na cortina O pior de tudo mesmo é quando faço excursão Na volta está tudo bêbado, sempre tem um charopão Errando nos meus ouvidos, sempre cheio de razão Querem que eu coloque música e tem que arregaçar o som Querem ar-condicionado, outros abrem o janelão Uns vomitam, outros dormem e ficam sem um tostão Velhaco ainda me diz, não posso te pagar não E no fim ainda vou ter que leio a esporro do patrão E quando faço escolar, mas oiga que confusão Muitas crianças rebeldes não tiveram educação Bota a cabeça pra fora, a mim não dão atenção Riscam, rasgam as poltronas, ainda diz não fui eu não De meter a mão na orelha, eu já tive a intenção Mas posso ganhar a conta, piora a situação Tá difícil de emprego e a família quer o pão Não é fácil minha gente, esta minha profissão E esta é uma homenagem que eu presto a todos os motoristas de ônibus